Eu gosto mais de você, sou uma senhora, um ancião de 90 e 3 e 4. Já estou bem de 94, porque eu estou escondendo um, para você não ficar achando que eu estou vendo demais. Eu gosto de ver porque você gosta de pegar tudo na hora certa e soltar para os outros ficarem sabendo. Eu admiro você muito e continuo sendo assim e mais do que você puder. É uma fã sua. Pessoal, uns dias atrás, uma senhora do alto dos seus 94 anos, a dona Délcia, que mora aqui no Jardim América, e é telespectadora assídua do Cidade Alerta e de toda a programação da Record TV Goiás, ela me mandou um vídeo pelas redes sociais. A família dela gravou. Ela falando que gosta demais da minha forma de trabalhar, gosta demais do Cidade Alerta, gosta da forma que as notícias são trazidas ali em tempo real, ao vivo. E isso, uma senhora de 94 anos. E aí, hoje, a gente resolveu fazer uma surpresa para ela. Eu vou sair aqui da Record TV Goiás, no Setor Bueno, e vou me dirigir aqui próximo, ao Jardim América, na casa da dona Délcia. E aí a gente vai ver como é que vai ser a reação dela do Cidade Alerta, da televisão, para o sofá da casa dela. Bora lá! E aí, pessoal, a gente chegou aqui agora, no Jardim América. Dona Délcia mora aqui. Ela não está sabendo que a gente vem, não. É surpresa. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Você, Branquinho, joia. Vamos entrar? Boa tarde! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Branquinho. Branquinho, Branquinho, você dá muito gosto para a gente. Tudo bem? Tudo bem. Gosto demais de você, porque você põe tudo, claro, entra assim e põe para quebrar. É dos meus. Inclusive, olha aqui, ó. Está assistindo o Balanço Geral agora. Está na hora da Venenosa. Vem cá. Olha lá. Olha lá. O segredo, né? A senhora fica esperando o segredo. Estou esperando o segredo ali, sair para ver o que é que está acontecendo. Mas que bom, hein? Cidade Alerta. Todo dia, às 6 horas, a senhora... Eu, aqui, ligo a recorde da hora que eu levanto. Se eu levantar às 6 horas, ela vai ser ligada às 6 horas. Se eu levantar às 5, ela vai ser ligada às 5. Se eu levantar às 7, às 7, e só desligo a hora que eu durmo. A senhora gosta da forma... É você, quando você sai... Que vai atrás do... Daquilo que... Como é que é? Como é que eu faço? Você faz assim. Opa! Vem, só vem! Vem, 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 vem pra cá. Você tem esposa, tem filhos? Tem, uma esposa e três meninos. É porque eu tenho um presentinho pra dar pra ela e depois você pega. Até a Tainara vai ganhar presente? Tama a Tainara, ela. Tainara, vou te mandar um paninho de prato pra você secar o prato, pra você ver o querido, viu? É um prazer enorme. Como é que é? Como é que é que a senhora gosta da forma que a gente traz a notícia e fala mesmo e explica? Você é um rasgador. Eu gosto de tudo que você vai lá na frente e fala. Não é porque eu tô agradando, querendo agradar não, porque eu gosto da verdade. Aí eu sou recorde de manhã, de noite, meio-dia, qualquer hora. Mostrando as coisas daqui. Vamos lá. Daqui do mundo, porque a recorde... E ao vivo? E ao vivo. E é isso que é o importante. Onde que a senhora fica aqui assistindo televisão? Eu fico aqui, eu fico aqui, mas eu fico mais aqui. Mais aqui? E é fronte, né? Então vamos sentar aqui, que eu vou sentar do lado da senhora. Douglas, vem cá. Conversar um pouquinho com a senhora. E a forma que a gente fala? Pode ser o assunto mais complicado que for. A senhora consegue entender bem? A gente explica bem? E como isso, você explica bem e eu entendo bem. Eu tô com 34, vou dizer 35. Tomara que eu chegue na idade da senhora. Meu filho, você tem muito pano pra rasgar, muita chita pra rasgar, muita estrada pra caminhar, tem muita coisa pra passar. Tem que brigar muito nessa televisão aí. Vou chegar pulando ali muitas vezes ainda. E se vai, se Deus quiser. Gostou da nossa visita? Gostei demais, eu gosto demais de você, viu? Será que tem um café aí pra nós tomar? Ixi, tem, tem. Vai tomar café. Tem café, tem bruna. Vamos lá, Patuzinho? Eu tô falando que é pra guardar isso lá e vir tomar café, escutou? Vai lá e põe lá. Obedece, avô. Vamos tomar um café. Deixa eu pôr um cafezinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.